Oi, amor da vovó, Andy Ryan, meus amores, olha aqui, esse é o volume 4, 3, Minha Vida é uma Viagem, que a vovó vai levar pra vocês, tá bom? Aqui é a parte de trás, vovó filmou, tá bom, meu amor? Logo, logo, se a vovó não puder ir tão já, vovó manda pelo correio, beijos, fiquem com Deus, feliz sábado, I love you, Andy Ryan, papai e mamãe.